E aí gente, faz um tempinho que eu não apareço por aqui, mas eu voltei E eu espero que dessa vez pra ficar Pra quem não me conhece também, se você tivesse chegado nesse vídeo pela primeira vez do nada Meu nome é Lucas, seja bem-vindo ao meu canal Eu estou passando por um momento complicadíssimo na minha vida Mentalmente falando Talvez vocês devem ter percebido que no mês de fevereiro eu não postei quase nada aqui E também nas minhas outras redes sociais Fiquei bem mais na minha, postei alguns vídeos ali só pra também não deixar sem nada completamente E alguns trabalhos que eu tinha pra entregar Mas foi um mês realmente que eu não tava conseguindo trabalhar direito Porque eu não tava me sentindo bem mentalmente pra fazer isso E é muito difícil vir aqui como se nada estivesse acontecendo Botar um sorriso no rosto, gravar um vídeo e postar Mas no fundo eu tava chorando praticamente todos os dias E eu também não tava querendo falar sobre esse assunto na internet Então foi por isso também que eu não fiz um vídeo, por exemplo, explicando que eu estava nessa situação Mas algumas pessoas pegaram Algumas pessoas que me conhecem assim mais a fundo Que já estão acostumadas a me acompanhar e percebem minhas nuances Estou 100% melhor? Não, mas eu estou melhor do que eu estava no mês passado? Sim Como sempre, a vida me mostrando que realmente o tempo cura tudo E ajuda a gente a melhorar E passar por essas situações que a gente se sente meio perdido Que é basicamente como eu tô me sentindo Aconteceu uma coisa no início desse ano E essa coisa específica mudou tudo assim Tipo, minha vida Não que tenha sido uma coisa assim Nossa, por causa disso eu vou morrer Não Foi uma coisa que me pegou desprevenido Uma coisa que eu não tava esperando E acabou que os planos que eu tinha feito ao longo do meu ano E a forma como eu enxergava a minha vida pra 2024 Era de um jeito antes disso acontecer E depois que isso aconteceu mudou tudo E eu estou ainda tentando ressignificar e reorganizar meus pensamentos E reorganizar a minha vida E é por isso também que eu tô me sentindo muito perdido Porque além de ter dias que eu fico muito deprimido Eu me sinto muito assim, sem saber o que fazer Parece que eu tô vivendo no automático E aí eu tô me sentindo muito mal com isso Porque parece que eu não tô me dedicando 100% pras coisas Tanto pro meu trabalho, quanto pra faculdade Quanto pra minhas relações com as outras pessoas E parece que eu tô levando a vida no automático E eu odeio essa sensação Porque eu sou uma pessoa que eu gosto muito de dar o meu melhor sempre E quando eu percebo que eu não tô fazendo isso Eu fico me sentindo muito culpado Mas eu tive uma conversa com a minha terapeuta Ontem, inclusive E eu falei sobre isso com ela E ela falou que Às vezes a gente tem que entender Que o nosso mínimo é o nosso máximo Então, tipo assim Quando a gente tá mal Não adianta a gente se forçar A tentar dar mais do que a gente consegue Porque a gente só vai se frustrar Por não conseguir dar esse melhor Então é melhor a gente aceitar Que tem dias que a gente vai tá meio mal E a gente faz o mínimo Pra também não deixar a tristeza E esse momento que a gente tá se sentindo deprimido Atrapalhado nas outras áreas da nossa vida No sentido assim Ah, tem algum prazo Alguma coisa muito importante Porque a vida continua A gente sabe que ser adulto é isso É estar triste É estar deprimido E mesmo assim tem que levantar cedo E ir trabalhar E ir pra faculdade Porque a vida não tá nem aí pros seus problemas A verdade é essa Mas aí ela falou no sentido assim Faz o que tu realmente precisa fazer E nada além disso Tu tem que entender que o teu normal Tua vida comum não é essa Tu não vai se sentir assim pra sempre Mas até tu se sentir assim Tu pode se dar esse tempo De respeitar os teus sentimentos E entender que nem sempre Nesse período Tu vai conseguir dar o teu melhor E que às vezes o teu mínimo É o teu máximo Porque é o que tu consegue fazer nesse momento E aí isso deu uma acalmada na minha cabeça Uma acalmada dos meus pensamentos Mas eu resolvi que eu quero tentar Recolocar a minha vida nos eixos Porque eu sinto que tá tudo muito bagunçado Eu não tô conseguindo seguir uma rotina direito Apesar de eu estar fazendo tudo que eu preciso fazer Eu tô fazendo muito no caos Então é tipo assim Eu acordo meio deprimido Aí eu fico mal Aí eu fico tipo Aí depois eu faço Depois eu faço Porque o prazo não é hoje E aí quando eu vejo Eu tenho tipo Cinco coisas acumuladas pra entregar No dia seguinte E aí eu fico dormindo mal Fico ansioso E eu percebi que eu não quero mais isso Meu objetivo agora É tentar reestruturar a minha vida Reorganizar a minha rotina E colocar a minha vida nos eixos mesmo E é isso que eu vou tentar fazer Junto com vocês nesse vídeo E também Tem uma coisa que eu recebi Que eu quero muito começar Pra encher com vocês Eu postei lá no TikTok No Instagram E vocês ficaram muito animados Pra ver o praixendo Porque eu recebi O Diário da Sombra Pra quem não sabe Isso aqui é um livro interativo Como vocês estão vendo aqui Tá escrito Sucesso no TikTok Porque ele realmente Viralizou muito na gringa Eu lembro que desde o ano passado Eu fiquei vendo conteúdo Sobre esse livro Porque como tá dizendo aqui Um guia pra explorar Transcender E integrar Ser inconsciente É da Kayla Shaheen E ela é uma terapeuta Que estuda muito sobre Psicologia e psicandálise Principalmente sobre o Carl Jung E esse livro aqui É basicamente um livro Baseado na psicologia Jungiana Pra quem não sabe É uma vertente da psicologia Que é muito conhecida E ele serve meio que Como uns exercíciozinhos Ele tem as coisas escritas Mas ele também é mais um livro Pra você fazer as coisas Então ele vai lhe propor Alguns exercícios Algumas atividades Pra gente refletir Meio que tentar encontrar Esses aspectos da gente Que a gente quer deixar guardado Ou nos fazer entender Os nossos problemas E as nossas questões E a gente tentar entender Quais são esses meios Essas inseguranças Esses pensamentos intrusivos Como eu falei pra vocês A autora é terapeuta E ela já deixou claro E eu também estou deixando claro Que isso aqui não substitui terapia, gente Não achem que eu vou Tipo, Lucas tá pegando esse livro Porque ele acha que isso aqui Vai resolver todos os problemas dele Não, eu não acho isso Inclusive eles estão ainda fazendo terapia Mas eu acho que não tem como Isso aqui ser alguma coisa negativa Porque todos os relatos Que eu vi das pessoas Falando sobre esse livro Foi só dizendo coisas positivas Que realmente ajudaram De alguma forma Então eu quero tentar Porque como eu falei pra vocês Eu estou fazendo de tudo Para melhorar Porque eu não quero ser refém Da minha cabeça E nem ser refém Desse sentimento triste Que eu tô me encontrando Nos últimos dias Então eu quero tocar a minha vida E eu sinto que isso aqui Pode me ajudar muito Então eu acho que vai ser um bom momento Pra começar a preencher ele E fazer tudo isso com vocês Porque eu acho que isso aqui Vai me ajudar muito Na minha questão mental E melhorando minha questão mental Vai ser mais fácil pra mim Melhorar a minha rotina E as coisas que eu tô querendo fazer Eu vou abrir o livro agora com vocês Pra gente começar a preencher juntos E aí eu vou mudar a câmera Pra vocês virem vendo comigo Eu tô muito animado Pra preencher isso Eu acho que vai ser muito legal Eu tenho uma folhada No livro só pra vocês verem Como é mais ou menos Porque como eu falei pra vocês Ele também tem coisas escritas Então os exercícios começam depois Que a gente lê essa parte escrita E é o que eu vou fazer agora Ainda não fiz minha leitura matinal Que é uma coisa que eu estou Exercitando pra fazer todas as manhãs Que é ler pelo menos Sei lá Trinta minutos, uma hora Antes de começar de fato meu dia Porque isso me ajuda muito E eu acho que essa leitura Especificamente pro dia de hoje Que eu não acordei assim Tão bem das ideias Vai ser muito boa E aí depois que eu ler Eu volto pra fazer os exercícios Com vocês Tá? É isso E eu espero que vocês gostem de acompanhar Esse vídeo Gente, acabei de ler A introdução Que ele vai basicamente Dar uma introdução Do que seria Esse é sombra Esse trabalho com as sombras E qual o objetivo do livro E qual o conceito por trás E qual é o estudo Que a autora fez Pra chegar nisso aqui E aí a gente vai entender Que esse conceito da sombra É um conceito Jungiano Que tem a ver com Você identificar E pensar Sobre essas partes suas No caso As partes que a gente tem Dentro da gente Que a gente não quer pensar sobre Justamente essa sombra Que seriam Que seriam Que seriam coisas Que a gente se arrepende Coisas que a gente tem trauma Coisas que causam gatilho Coisas que a gente fez Mas quer esquecer Coisas que a gente tem vergonha De ter feito É toda aquela parte nossa Que a gente não quer Que seja vista Nem descoberta Por outras pessoas E muitas vezes nem Por a gente mesmo Então que a gente não quer Pensar sobre elas Que a gente não quer Lembrar que elas existem Mas que todo mundo tem Essa sombra dentro de si De alguma forma E aí ele vai falando Sobre que isso pode vir De diversos lugares E as sensações Que isso pode causar O objetivo aqui É você pensar Sobre essas coisas Identificar elas Pra poder superar Não adianta a gente fingir Que não existem Essas coisas dentro da gente Porque elas existem E aí as vezes A gente começa A sofrer as consequências De internalizar tudo isso E só agir como se Elas não existissem E isso faz muito sentido Pelo menos pra mim Porque eu tenho muita mania De tentar esquecer Ou não pensar Nas coisas que me fazem mal Ou nas coisas que Nas partes de mim Que eu não gosto muito E eu fico tipo assim É, se eu não pensar Não existe Mas existe Porque eu sofro Consequências delas as vezes Que são coisas Que a gente nem percebe Que acabam já se tornando Parte da nossa rotina Mas que se a gente parar Pra pensar um pouquinho A gente fica Porra, isso só é assim Ou eu só penso dessa maneira Por causa daquela coisa Que eu evito pensar sobre Ou daquela coisa que aconteceu E eu não me dei O espaço de Refletir sobre Sofrer por causa daquilo Então achei muito interessante E aí agora eu cheguei Na parte que eu tô mais animado Que é a parte de Exercícios Que é onde eu vou realmente Preencher o diário E aí Tava falando aqui O que é que eu vou fazer Mapeamento de feridas Preencher as lacunas Liberando a energia estagnada Conversando com a sua criança interior Lista de gratidão Uma carta para o seu ver do passado Olhando para o espelho Preencha as caixinhas Meditação com visualização Respiração Técnica de liberdade emocional Todas as coisas aqui Que eu só de ler Já me deu gatilho Já fiquei Meu Deus Eu vou ter que me encarar Sabe a música da Taylor Swift Que ela fala Eu olho diretamente para o sol Mas nunca para o espelho Eu Mas vamos lá Vou botar vocês aqui Para vocês verem comigo Mapeamento de feridas Para identificar as feridas Da sua criança interior Use como base Os atributos listados Na próxima página Quatro principais tipos de feridas São Abandono Culpa Confiança E negligência É possível que um ou mais Reassoem Em sua experiência pessoal Por quê? Mágoa e trauma Sobretudo quando somos pequenos Podem ser profundamente dolorosos Este exercício Ajuda a identificar Feridas emocionais da infância Que ainda exercem Um impacto sobre você Muitas vezes Essas feridas Levam a comportamentos negativos E padrões de pensamentos tóxicos Ao reconhecer e compreender As feridas Da sua criança interior Você desenvolve Sua auto-compaixão E estabelece as bases Para um bom trabalho com a sombra Gente, como pode? Eu acabei de fazer o exercício De mapear feridas E realmente Me deu gatilhos Porque eu fui marcando Fui lembrando De que eu sou assim Talvez motivos De por que eu sou assim E de em que momento Eu percebi que eu era assim E aí realmente É um pouco difícil Tocar nas feridas Mas ao mesmo tempo É bom Pelo menos pra mim Ver no papel aqui Marcado Que eu identifico isso Sabe? E também é doido Parar pra pensar Que essas opções aqui Já estavam aqui Mas assim São várias coisas Que eu já me identifico Então também Tira aquela sensação De que tipo assim Só eu me sinto assim E aí tiveram várias aqui Que bateu muito Tipo essa Tem dificuldade de dizer não Oi Reprime emoções Oi Tem medo de vulnerabilidade Oi Tem dificuldade de esquecer as coisas Galera Medo de se machucar Ei Galera Não gosta de pedir nada a ninguém Galera Tem medo de estabelecer limites Pelo amor de Deus E tem medo de ser deixado Literalmente tem um episódio Sobre medo de ser esquecido Que é basicamente a mesma coisa Mas vamos seguir galera Vamos seguir Eu acabei de fazer essa parte aqui Que é de preencher as lacunas E depois responder algumas perguntinhas Eu não filmei minhas respostas Porque eu acho que é muito pessoal Mas eu queria ler uma coisa que eu escrevi aqui Porque eu acho que eu já falei sobre isso aqui Em alguns momentos E aí eu achei interessante Que o livro me fez essa pergunta Porque às vezes sou seduzido Por uma mentalidade de falta E aí eu escrevi assim Sinto que sempre falta algo na minha vida Mas eu não consigo identificar o que É só uma sensação estranha De ter algo faltando Como se de alguma forma A vida estivesse incompleta E eu já falei sobre isso pra vocês Que às vezes eu tenho essa sensação De que tem algo faltando Que apesar de eu ter meus momentos De felicidade De falar tipo Poxa, isso aqui tá legal Isso aqui tá bom Minha vida é boa Mas sempre eu tenho essa sensação No meu mais profundo Inconsciente De que tem algo faltando E é muito estranho justamente Porque eu não consigo identificar o que é Eu não consigo dizer Se é tipo Ai, tá faltando um relacionamento Tá faltando uma viagem Tá faltando mais dinheiro Tá faltando essas coisas? Sim Mas eu não consigo identificar Que isso seja O que causa esse sentimento de falta É como se só tivesse Algo em falta E eu fico Caramba Parece que nunca vai estar completo E talvez eu acho Que nunca esteja mesmo E às vezes eu fico pensando Se não é o que faz A gente continuar vivendo É ficar sempre buscando Por essa coisa que falta Porque talvez se a gente Se sentisse completa Aí talvez percesse um pouco do sentido Não sei galera Estou viajando aqui Esse livro está me fazendo viajar E refletir sobre as coisas Mas é que nesse momento Que eu falei pra vocês Que eu tô um pouco conturbado mentalmente Eu fico me sentindo assim Às vezes Que tá faltando algo Pra eu, sabe Voltar Entrar de novo na minha própria vida E tomar o controle dela Nesse caso Eu sei o que causou Pra eu estar me sentindo assim Mas eu não sei exatamente O que é que falta E o que é que eu preciso Além de esperar E ir tentando todos os dias Pra que essas mudanças Comecem a acontecer E que eu possa realmente sentir Que eu estou tomando As rédeas da minha própria vida Sabe Mas enfim Tem várias páginas Que são dessas de Preencher lacunas E refletir E aí eu não vou preencher todas De uma vez Porque como o próprio livro falou É pra gente fazer com calma E ir refletindo sobre as coisas Porque senão também não adianta, né Tem uma partezinha aqui Depois dessa parte das lacunas Que é um exercício Pra você Escolher uma das atividades Que tem nessa página E fazer elas E aí tem as opções aqui, ó Pisar na terra Alongar-se Desenhar Botar uma música que você ama Escrever um poema Usar arte pra se expressar Faça uma meditação de gratidão 10 minutos de tomando sol Caminhada E tomar um banho Eu escolhi tomar um banho Porque eu já ia tomar banho mesmo E aí como eu vi que tava aqui Eu disse, é Vou tomar banho E aí depois eu sigo com o meu dia Tá vindo, galera Tô sentindo que eu já tô Fazendo mais coisas Do que eu tava fazendo ultimamente Minha manhã tá achando Já bem mais produtiva E menos parecendo Que eu estou vivendo no automático Do que nos dias anteriores Então Estou mais apresentável agora Vou ficar em casa? Vou ficar em casa Mas é uma coisa que eu percebi Que me ajuda a ser uma pessoa Mais produtiva Já que eu trabalho em casa Que é me arrumar Como se eu não trabalhasse em casa Porque quando eu acordo E passo o dia todo Tipo de pijama E trabalhando Eu fico me sentindo tão mole Que eu fico tipo só na cama E aí eu só atraso as minhas coisas também Eu faço as coisas com mais preguiça Às vezes eu quero gravar um story Ali só que aí eu tô feio E aí isso me impede De gravar um story De gravar um vídeo Que eu tenho ideia na hora E quando eu tomo um banho Eu me arrumo Fico com uma roupa assim Mais bonitinha Mesmo estando em casa Isso facilita muito Porque eu tanto me sinto mais produtivo Quando você tiver alguma ideia Pra gravar um vídeo ali na hora Eu não preciso trocar de roupa Eu já tô ali pronto e tal Inclusive tem uma parte No próprio livro Que fala sobre isso De se arrumar Às vezes pra ficar em casa Porque isso ajuda E ajuda mesmo Eu tô com o dia bem cheio hoje Porque eu tô no final Do período da faculdade Então o período tá pra acabar Então trabalha os finais Pra serem entregues Muita coisa pra fazer E eu tô em duas disciplinas De audiovisual E as duas é pra entregar Um documentário no final Aí ontem eu gravei um Que foi pra uma disciplina E aí meio que isso Ocupou meu dia inteiro E hoje eu vou gravar mais um Só que não vou gravar só hoje Esse outro documentário Porque vai ser A gente vai ter que gravar Em vários dias Porque é uma coisa bem longa Depois eu posso explicar melhor Pra vocês qual é a sinopse O que é que a gente vai fazer E aí hoje eu vou gravar Uma parte dele Amanhã tem mais E aí eu tô correndo aqui Pra organizar meu dia E como eu falei pra vocês Que eu tô querendo organizar Minha rotina Organizar minha vida Botar nos eixos Eu acordei cedo Pra fazer isso logo de manhã E eu tô até de boa Porque eu já adiantei muita coisa Agora eu vou pegar um café Meu segundo do dia Mas vocês não precisam Comentar isso com ninguém E vou trabalhar um pouco E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto